Música Língua Felina Menino, menina Amor, desamor Logo percebi Pelo tamanho do caixão E um beijo velório Do Ibaruco chegou E foi ficar No pezinho dentro da oração Família sofre E depende de gente do irmão Quando eu me vi Tava nessa situação Um linguarudo Abraçado em outro caixão Oh, minha linda Língua Felina Menino, menina Amor, desamor Logo percebi Pelo tamanho do caixão Um beijo velório Mas o Língua Felina Chegou Parecia, mas assim Alemão O tema deu conta Bole 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 Não mexe Não mexe Não mexe Mas mentia Mas seguia mesmo Quando foi bem Sete planos pra ver Não é pra tudo assim Feito massa não vai crescer Vem disparada, se espalhou, mandou na faia Mentiras são coisas feias que só causam decepção No velório é triste, irmão Ei, irmão, era uma pessoa Mas acabou no cachorro Ei, irmão, era uma pessoa Obrigado.